Ele, eu tô com seis gelos. Derrubei um. Finalizei aqui, ó. Booyah! E rapaziada, sabe aqueles mágicos que tiram o coelho da cartola? Fala do vidro eu tirar o coelho daqui de dentro aqui, ó. Da minha gaveta. Fala do vidro. Fala do vidro. Então, se prepara. Ó. 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 Isso aqui é formadinha, ó. Talco pra me passar no bumbum, rapaziada, ó. E eu vou passar talco no bumbum de quem acreditou que eu ia tirar um coelho dali, mano. Se você pensou que ia tirar um coelho dali, pensou mesmo de verdade, deixa o likezão aí, rapaz. Deixa o like aí, ó. E se você for aquele cara humilde, que você mesmo vai ser falando... Mentira, ele não vai tirar nada não, tá ligado? Achando que eu sou um mentiroso. Deixa o like aí na humilda, tá ligado? Vai ajudar, deixa o like de qualquer jeito aí. Mas tu comenta. Comenta aí por que que você deixou o like. Se você acreditou ou se você é humilde, tá ligado? Tá ligado? Deixa o like que eu sou humilde, deixa o like que eu acreditei. É isso. Se inscreve no canal, ativa o seu meio e fica com o vídeo, meu parceiro. Visão. Visão. Visão, tô aí. Vai, que tem mais um vídeo aí. Cheguei. Cheguei, calma, vai com calma. Sem muita palhaçadinha, tá ligado? Postura máxima. Deixa o like desse vídeo aí, tá ligado? Deixa o like que nós atacamos, mano. Tamo de skin do Cristiano Ronaldo. Tamo um insano, rapaziadinho. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos matar os caras e vamos farpar eles no emote. Fez a kill, matou, farpou no emote, tá ligado? Tô no solo versus duo, tá ligado? É eu contra duas pessoas. E, mano, eu vou ter que concentrar pra matar o cara legal aqui. Senão, tô lascado, rapaziada. É verdade. Parece que não caiu ninguém aqui, hein? Misericórdia. Primeira vez que não caiu ninguém aqui. Deve ter caído sim, mano. Eu que não tô vendo. Não é possível que não caiu ninguém aqui, rapaziadinha. Vai pro reto. Então, vamos lutear rapidinho aqui, tá ligado? Aqui, ó. Olha aqui a nova skin da Awe. Se você gostou dela, tropa, dessas skin da Awe aqui, deixa o likezão aí nesse vídeo aí. Pelo amor de Deus, né? Se vir com o código dela, eu vou dar pra vocês no Instagram lá, hein? Pode ter certeza, rapaziada. Bora, pegando as arminhas aqui, luteando. Vou fazer uma luteação rápida aqui pra poder ir pra cima e pra poder pegar umas kills, né, rapaziada? Porque senão nós vamos ficar sem kills. Porque tá ligado que os caras daqui desse jogo são bons, né? 42 vivos só, tropa, tá vendo? Tá diminuindo só a quantidade de vivos, né? Hum. Cara, já peguei muito gelinho aqui. Tá beleza. MP40, gelo. Só falta mais umas coronhazinha aqui. Opa, peguei a coronhazinha aqui agora. Coronhazinha vem pra cá. Shows. Tá, mec, rapaziada. Opa, capinha 3. Falta um colete agora, hein? Não coletizei aí, meu parceiro. Vai pro retinho mesmo. Sem querer te pedir muito, hein, joguinho. Joguinho que eu amo tanto, hein? Te amo, jogo. Te amo. Não colete, não colete. Tá bom, não quer dar, não dá, parceira. Não quer dar, não dá, parceira. Vou jogar de M4, rapaziada, eu acho, hein? Não, vou jogar com essa algo aqui. Só por causa da skin que é bonita demais. Pra cá, de repente, tem uns carinha aqui, né, rapaziada? Vou tentar trocar mais de longe, rapaziada. Porque de pertinho aqui vai ser judarinho. De pertinho vai ser dois caras me ruxando de doce. E aí não vou aguentar, não. Mano, eu tô fazendo live todo dia no canal Cafajeste, mano. Pesquisa no YouTube aí depois. Cafajeste, tá ligado? E vê minhas lives aí. As lives tão insana demais, rapaziada. Se você gosta de live aí, ó. Pode colar com o pai. Vamos ver. Tem ninguém aqui, parece? Tá beleza, então, Tamek. Só que, pelo amor de Deus, não me mate. Quando você me ver. Quando alguém me ver aí, não me mate. Eu sou fraco. Tô casquindo o que eu sou no Ronaldo aqui, tá ligado? Bonitão, mas eu sou fraco. Entendeu? Eu não troco. Eu não troco. Mas se eu já tu ficar falando que tu é fraco, que tu não troca, tá ligado? E aí, o que acontece? O que acontece quando tu fala que tu é fraco, que tu não troca, rapaziada? Você fica mais brabo no jogo. Porque você tá sendo muito humilde, entendeu? Então, seja humilde, rapaziada. Que a vida só vai ter a te recompensar. Começa deixando o like aí pra você ser humilde. Começa deixando o humilde aí, ó. Eu fui humilde, falei que tava sem colete, pá. O jogo já me deu um colete. Já me deu um bipod, tá ligado? Daqui a pouco vai me dar a kill, tá ligado? O jogo vai aparecer uns caras aqui. E eu vou pegar a kill dos caras, rapaziada. Por quê? Porque eu tô sendo humilde, rapaziada. Entendeu? Se eu falar que eu sou ruim, aí vai vir uns carinha pra cima de mim, eu mato. Por quê? Eu tô sendo humilde. Essa é a visão que eu faço pra você, rapaziada. Tá, vamos vir pra cá. Pra safe aqui, a safe é pra cá, né? Eu vou vir pra hangar. Vou bater reto aqui, ó. E vou, ó. Porque por ali eu sempre morro, mano. Mas por hangar aqui, eu acho que eu tenho um pouco mais de sorte, tá entendendo? Não vejo ninguém aqui, tô andando retão mesmo, tá ligado? Mas tem um cara ali naquela guarita ali, será? Acho que não, hein? Senão eu já tinha tirado. Ó, se aquele cheiro já com muito medo, se cagando de medo ali, ele tá todo semejado ali. Coitado, todo borrado de medo. Quando ele viu a esquina, que ele já não vai... Ih, é o Cafinha! Sai de perto! Tem alguém nadando aqui, ó. Olha o barulho, rapaziada. Sabe o que eu acho incrível, rapaziada? Olha aqui, ó. Essa água mexe nessa velocidade e faz esse barulho todo, cara. Eu acho isso incrível, mano. Eu não acho ninguém. 27 vivos na partida. E eu não acho ninguém, tropa. Pula, pula. Já ia pelo aberto, tá vendo? Ia fazer errado. Voltei e vim pelo muro. Por que como? O Cafinha é louco, mas nem tanto, né? Agora dá uma olhada aqui antes que os caras estão... Ó, passou pra lá. Vai correr. Aí ele vai estar no aberto aqui, ó. Vou pegar e vou massentar ele. Já foi um. Cadê teu amigo? Cadê teu amigo? Aqui, ó. Booyah! Olha só. Olha lá. Ó, mais um aqui. Booyah! Agora corre, que tá vindo o negão. Tá vindo o negão. Corre. Derrubei um. Dei 42. Muito dano. Morreu aqui. Já foi dois. Tem que fazer dois remotes, né, tropa? Aqui, ó. Booyah! Booyah! Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar um mortal. Ui! Que isso aí, ó. Erreita. Bonito demais. Aqueles nipes. Poucas ideias, tá ligado? Cafinha mete bala. Cafinha mete bala. Cafinha não tem medo do escuro, tropa. Cafinha não tem medo do escuro. Ele mete bala. Ele vai pra cima do inimigo. Ele faz o... Sei lá o que ele faz, mas ele vira pro lado. Ele vira pro outro. Rapaz, dá a cambalhota pro lado. Dá a silhueta. Dá o tiro pro... Chute pro gol, né? Porque eu tô de Cristiano Ronaldo. Tem que dar chute pro gol, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, né? Já era, já era. Quatro killzinha aí, ó. Tamo junto, é nóis. E é isso, BBB. O cara vindo aqui de bocão. O cara vindo aqui, ó. Calma. Aê! Ó o emote aqui pra você, ó. Booyah! Bandeirão, bandeirão. Eita, tropinha. É o carro, né, vida? É louco. Passa teu gelo, passa teu gelo. Calma aí, calma aí. É o booyah, né, meu bebê? Vamos lá. Algo me diz que vai ser acerrado, hein? Mano, eu ultimamente tô gostando de milatérmica, rapaziada. Papo reto, tô gostando. Tô gostando? Não sei porquê eu tô gostando de milatérmica. Eu boto dinheiro na conta UAU. Vou ir pra cá pra escola aqui, né? Tomara que eu não tome costa, mano. Senão você ajudaria, papo reto. Vai ser tristeza. Tô com oito gelinho. Eita, tô com oito gelo e oito... O baforador de loló, tropa. Baforador de loló não, baforadores. Olha só. Opa, com aquilo ali. Gelinho, gelinho aqui, tropa. Aconteceu alguma tragédia aqui, hein, rapaziada. Vamos checar. Nós é o espetor e nós vai checar. Tem cara ali, tem cara ali, tropa. Maraca, mano. Pegou tiro no pé dele, rapaziada. Caralho, cadê esse cara? Será que ele subiu, rapaziada? Eu não vou trocar tiro ali com ele e tacar granada. Porque ele tava trocando tiro com alguém, rapaziada. Então, já sei. Fazer o seguinte. Olha lá por aqui, se ele tá ali. Hum, ele subiu pra cima não, é? Subiu ele lá. Tá me mirando? Tá me mirando, né? Caralho, cadê esse cara, tropa? Eu tô aqui em choque. Deu mole, mano. Deu mole. Confiou muito na tua mira, meu parceiro. Cafinha, trem louco, amassou mais um aqui, ó. Pra você, ó. Booyah! Mais um, mais um pra você que você merece um beijo aqui no seu coração aqui, ó. Ah, mas eu tô farpudo. Eu tô farpudo, rapaziada. Eu não tô nem aí, não. Caraca. Vale, trem louco. Ai, tá caindo alguma coisa aqui, rapaz. Já tem alguém vindo aqui, hein. Vou ali ou não vou? Aposto que se eu ir ali, eu vou tomar tiro. Tirei a mira térmica, eu vou jogar de 2x, tropa. Calma aí, deixa eu só ver o que que tem aqui. Ah, tem gelo, tem gelo. Tamo junto, tamo junto, tamo. Valeu, quer tomar tiro? Ah, foi. Tomou capinha aqui pra você, ó. É booyah! Toma aqui uma mortal pra trás, mortal pra trás. Agora toma um bandeirão, toma um bandeirão. Toma esse balarino aqui, ó. Deixa o like, rapaziada. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui você não se vê todo dia? Tem sete vivos, rapaziada. Ai, como eu tô bandido, tropa. Não sei se não, rapaz. Eu tô é bandido, rapaz. É o Cristiano, né, vida? Vou vim pra essa casa aqui logo, aqui, ó. Essa casa de madeira aqui. Pra ficar de olho nos inimigos quando eles virem. É, rapaz, safe. Aqui eu tô safe. Aqui eu tô safe. Aqui eu já não tô. Eu acho que não vai ter cara nas minhas costas mais, não. Mas olha ali, tem cara ali no celeirinho ali, ó. Tá disputado, hein, tropa. Esse boiazinho aqui, hein, rapaziada. Ó o cara ali, ó o cara ali. Mó carão, tropa. Mó carão. Tirando quem, rapaz? Tirando quem, raparigo? Cadê, cadê? Tá, cara. Tem seis vivos, né? Tem sete contando comigo, mas tem seis. Seis inimigos do carro ali, tropa. Alguns momentos depois... Ele, eu tô com seis gelos. Derrubei um. Finalizei aqui, ó. Booyah! Já fui. Aqui, ó. Booyah! Então vem. Toma! É vida! Booyah! Vai, vai, vai! Vai! Porra! Respeita o carro, caralho! Eita, pão! Toma aí, ó. Toma aí, ó. Ah, putra, é isso. Deixa o like, se inscreve, compartilha. E valeu! Booyah! Booyah! Obrigado.